Atenção, atenção, São Paulinos e São Paulinas de todo o planeta está no ar mais um vídeo aqui no canal Tiro de Meta para deixar você extremamente atualizado das informações do nosso tricolor paulista e a gente traz todas as informações para vocês do São Paulo Futebol Clube o nosso único pedido a todos os nossos amigos São Paulinos e São Paulinas é para deixar aquele like que ajuda bastante a nossa live compartilhar a nossa live com o máximo de amigos que você puder a gente agradece e claro, sem dúvida nenhuma, sempre apoiar os nossos patrocinadores aqui do canal Tiro de Meta então vamos com as principais manchetes do tricolor paulista Volante Luan do São Paulo chuta o balde e manda recado Ferreirinha, São Paulo pode chegar a um acordo com o Grêmio e o Ferreirinha poderá fechar com o tricolor paulista Emanuel Martínez, impasse, pode melar a chegada do jogador no São Paulo Superbet, mais perto do tricolor paulista Ah, e já tem mocap da nova camisa da New Balance Contrato assinado em 270 milhões de multa Tudo isso para você aqui agora no canal Tiro de Meta Vem comigo, se inscreva, deixa o like e vem para as informações do nosso tricolor paulista Vai começar O programa Tiro de Meta Viu, tá mais um na área, vai fazer o golaço, bateu, vai entrando a gol Tudo que acontece no Mundo da Bola, você confere aqui Preparando a equipe para a partida de amanhã Mercado da Bola, estatísticas, debate, entrevistas e muito mais Ponte em casa, né, em dois jogos Tiro de Meta, apresentação Emerson Borges Vamos lá então, pessoal, primeira informação que eu queria trazer para vocês é sobre o mocap Que está circulando nas redes sociais Mocap da nova camisa do São Paulo Já com patrocínio da New Balance Inclusive, olha aí, ó Esse mocap está circulando nas redes sociais E aí, gostou dessa provável nova camisa do tricolor paulista Está para a temporada de 2024 com a New Balance Esse daí é o mocap aí das camisas, tá ok? Lembrando que o São Paulo também está muito perto de fechar Com a Superbet, a nova patrocinadora, a casa de apostas Com um contrato de 150 milhões de reais Para o tricolor paulista Está tudo muito bem encaminhado, tudo avançado Inclusive, também, nas redes sociais já circulam por aí Camisas, mocap, com o patrocínio já da Superbet Então, por favor, fiquem ligados aí Que em breve teremos mais notícias do novo patrocinador do tricolor paulista Apenas em giro de notícias do futebol Quero trazer apenas uma informação que não é do São Paulo Mas que, na verdade, é importante para todos os clubes brasileiros Inclusive, para o São Paulo O campeão da Deus Isso mesmo, Abel Ferreira Está praticamente fechado Com o clube Al Saad Do Catar E, olha, é bem provável Que o técnico Abel Ferreira Dê adeus ao Palmeiras Inclusive, uma informação em primeira mão Veio do pilhado Todo mundo conhece o pilhado aí da Jovem Pan Que trouxe a informação De que Abel Ferreira Está indo embora do Palmeiras Está indo para o Catar Vai treinar esta nova equipe Al Saad E aí, ganhando um caminhão de dinheiro 16 milhões de euros por temporada É muita grana Para o Abel Ferreira Abrir mão Está ok? Bom, vamos lá, então Continuando por aqui Rapidinho, queria falar para vocês Do nosso patrocinador aqui do canal Tiro de Meta É a Casa de Apostas Pagbet O link vai ficar no primeiro comentário fixado Hoje tem Champions League Aqui é mamata para ganhar dinheiro Lembrando que na Pagbet Você aposta a partir de um real Depósito via Pix E saque via Pix Acertou, está pago Sem nenhum tipo de burocracia E o link vai ficar no primeiro comentário fixado Então eu vou fazer uma simulação aqui Está ok Você escolhe a sua Na hora de você apostar Aqui tem Lins e Sevilha Eu vou no Sevilha Apesar de estar pagando Menos 2.20 para o Lins Mas eu acho que o Sevilha ganha esse jogo Está ok Arsenal E PSV Enhoven Para mim Da Arsenal Arsenal está jogando muito Manchester United E Bayern de Munique Para mim esse jogo dá empate Vou fazer uma simulação No depósito de 50 reais Olha aí Se eu acertar essa combinação de resultado Com uma aposta de 50 reais Eu ganho 1.207 reais Na Pagbet É a que paga mais Sem dúvida nenhuma Das Casas de Apostas O link vai ficar No primeiro comentário fixado Aqui embaixo Para você fazer o seu cadastro Super simples E para você apostar Até a partir de 1 real Claro que é melhor Quanto mais você aposta Mais você ganha Acertando o resultado Ok Bom Vamos lá então Falar sobre Emmanuel Martínez É O São Paulo está encontrando Um impasse com O clube Do América Mineiro Está encontrando um impasse Porque eles querem grana Para liberar O jogador Estão pedindo 6 milhões De reais Ao São Paulo O São Paulo já fez Uma proposta de 4 milhões Que já foi recusada E o América Quer o dinheiro investido No jogador 6 milhões De reais O São Paulo Não está muito afim De pagar Esses 6 milhões De reais Ao Grêmio Quer muita Contratação do jogador O jogador Quer vir Para o São Paulo Mas nesse caso O São Paulo está encontrando Algumas dificuldades E aí Pode sim Acabar melando O negócio O São Paulo Não quer pagar Esse valor Ao América Mineiro Não quer pagar De jeito Nenhum De jeito Nenhum Bom Vamos lá Vamos trazer outra informação Também aqui Para vocês É sobre o volante Luan O Luan Chutou o balde O Luan O Luan Está revoltadíssimo Com as falações Nas redes sociais E olha aí E olha aí O recado Do Luan Dá uma olhada Olha aí Nas suas redes sociais Olha o recado Que ele deu Para alguém Não sei se foi Para algum jornalista Para alguém Que está falando Alguma coisa Ah Não sei o que Para renovar Ah Para renovar Tem que ser titular Ah Não sei o que Cláusula Né Aí ele acaba Falando um palavrão Vem pergunta Para mim Antes de falar E outro palavrão Ou seja O Luan Está bravo Com os comentários Rolando e circulando Nas redes sociais Por aí Ou diretamente Com alguém Que tem falado Algo aí Da sua renovação Com o São Paulo Tem ficado Extremamente Chateado O Luan Com essa Situação Tá ok Mais uma vez Falando para vocês A Superbet Que a Superbet Está bem encaminhada Com o São Paulo Contrato de 150 Milhões de reais Deverá ser A nova A nova patrocinadora De casa de apostas Patrocínio Master Do Tricolor Paulista Para a temporada De 2024 Agora mais uma informação Ferreirinha São Paulo Pode chegar A um acordo Com o Grêmio Para fechar Com o Ferreirinha O Ferreirinha Tem interesse Em vestir A camisa Do São Paulo O jogador Quer jogar No São Paulo E tudo isso Tem ajudado Nas negociações Porém O São Paulo Precisa fazer Um acerto Com o Grêmio E me parece Que o São Paulo Já tem Uma situação Alinhada Para fechar Com o Ferreirinha Que na verdade É um acordo Já sendo Alinhado E traçado Para fechar Com o Grêmio E o Ferreirinha Chegar ao Tricolor Paulista Reforço Para a temporada De 2024 Ferreirinha Que jogou Muito ontem Fez o gol Inclusive Da virada Do Grêmio Um golaço Ontem Inclusive Do Ferreirinha Enfim E aí O Ferreirinha Pode pintar No Tricolor Paulista Agora Eu quero trazer Uma matéria Aqui do blog Do São Paulo E é o seguinte Em contrato Assinado 270 milhões De reais De multa É o contrato Profissional Do João Miranda Que segue Os passos Do pai E tem multa Astronômica No São Paulo Hoje o zagueiro João Miranda Filho Do nosso Crack E jogador E ídolo Do São Paulo Miranda Assinou com o São Paulo Seu primeiro Contrato profissional O atleta Que está em Cotia E vai crescendo Aos poucos E ganhando espaço Ele tem uma multa De 270 milhões É mais uma cria De Cotia Pronta para a Copa São Paulo E focado E em breve Tentar uma vaga No plantel Principal Tá aí O filho Do Miranda Meu amigo Pois é Se jogar Que jogou O pai Ah meu amigo Vai ser titular Absoluto No nosso Tricolor Paulista Boa sorte Aí Ao filho Do Miranda E que traga Sem dúvida Bons frutos Ao Tricolor Paulista Pessoal Link da PagBet Aqui no primeiro Comentário fixado Vai lá Faça sua aposta Hoje Na Champions League E garanta E garanta A sua graninha Tá ok Até mais A gente se vê aí Mais tarde Um abraço Fiquem todos Com Deus E até a próxima Tchau PagBet Acertou Tá pago Não esquece Link aqui No primeiro Comentário Fixado Tchau Tchau Tchau